Oh meu Deus, meu Pai, ouça as nossas súplicas, nós somos pecadores sim Mas é a cura direito de quem te adora, meu Pai Coronavírus, meu Deus, também Se tu te cobrires de ira Massacrar-me com jura Me deixares sem cura Quem fará de tudo por tu? Tu virares as costas Esconderei o teu rosto Fecharei os ouvidos Quem fará de tudo por tu? Estou na opressão Estou na aflição Estou no sofrimento Sempre no show Estou na opressão Estou na aflição Estou no sofrimento Sempre eu choro Socorro 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 Eu peço salvação Socorro 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 Estou na opressão, estou na aflição Estou no sofrimento, sempre eu choro Estou na opressão, estou na aflição Estou no sofrimento, sempre eu choro Socorro, socorro Socorro, socorro Eu peço a salvação Socorro, socorro Socorro, socorro Eu peço a salvação Socorro, socorro Eu peço a salvação Socorro, socorro Eu peço a salvação